Gente, e em um ano de eleição, há muitos questionamentos na hora do voto. E será que os eleitores sabem qual é a diferença do voto branco e do voto nulo? E aquele mito de cancelamento de eleição, será que é mito mesmo? A repórter Kelly Martins, ela tira essas dúvidas. Todo ano de eleição, a polêmica volta à tona. Votos brancos e nulos. Qual a interferência deles no resultado? No sistema eleitoral brasileiro, apesar do comparecimento às urnas ser obrigatório, o eleitor é livre para escolher ou não um candidato. Mas será que os eleitores sabem qual a diferença? Você sabe a diferença de voto branco e voto nulo? Não sei. Não sei. Faz nem ideia? Não. Voto branco, quando a pessoa não vota, vota lá em branco? Nulo. Nulo, quando a pessoa anula o voto? Pô. Quando voto não tem ninguém. Você sabe qual a diferença de voto branco e voto nulo? Não. Não, não sei. Eu acho que o voto branco, ele é, tipo assim, a gente está deixando de escolher o nosso candidato. Então, alguém está escolhendo por nós, certo? Aquele ditado. Se você não escolhe, você é escolhido. Então, eu, minha opção de ver é que as pessoas vão lá e votam, votam conscientes. Voto nulo é um voto, bom, é um voto pessoal, conta que não foi votado por ninguém. Mas, eu acho que na verdade ele puxa um voto para quem está no comando do governo hoje, né? Pelo quem está mais pontuando na frente. Na verdade, o voto branco ou nulo é uma maneira silenciosa de dizer aos candidatos que nenhum deles atende aos anseios da população. E nenhum é considerado voto válido. O juiz eleitoral explica que a única diferença entre voto branco e voto nulo, além da questão estatística, é a forma como ele é registrado na urna pelo eleitor, mas não são direcionados para candidatos. O voto branco é uma opção que é prevista na legislação eleitoral já há muito tempo, daquele é o eleitor que não quer votar em ninguém. Então, se pegarmos qual que é a origem do voto branco? Isso antecede a urna eletrônica, a pessoa recebia a cédula eleitoral, olhava, via os candidatos, dobrava de novo, não preenchia e depositava na urna de papel. Então, o que é o voto branco? Ela não escolheu nenhum candidato. O voto nulo, pegando a origem também a cédula de papel, a pessoa fazia um X muito grande ou colocava um número de candidatos inexistentes, talvez um voto de protesto ou alguma coisa também que não queria participar da votação. O voto branco e voto nulo, a gente sabe que muitas vezes a época de eleições começam a ter correntes em redes sociais, aplicativos e mensais instantâneas. Pode ser bem claro, eles não anulam eleição, eles só influenciam num percentual de votos válidos. Então, se ter 5, 10, 50% dos votos brancos e nulos, a eleição não será anulada. Existe alguma utilidade, então, desses votos brancos e nulos? Interferem no resultado de alguma forma? Não, então. Interferem na questão do percentual de votos válidos. Pode a questão para fins estatísticos, estudos, de repente já teve esse, que muitos estudiosos falam, se a eleição A ou B ocorreu um grande percentual de votos brancos e nulos, então devemos estar demonstrando o desinteresse do eleitor por processo eleitoral. Antes da lei 9.504, que é a lei das eleições, criada em 1997, os votos brancos eram contados para o cálculo do quociente eleitoral. Mas 23 anos depois, já é descartado e não vale mais. A estratégia, porém, de votar branco ou votar nulo, pode acabar se voltando contra o eleitor, já que não são contabilizados como válidos. Deixa bem claro, o voto branco, o voto nulo, eles não interferem no resultado da eleição, mas dentro do processo democrático, faculta-se aquela pessoa que não quer participar do processo eleitoral, sendo voto obrigatório. Então, para que a pessoa, de repente, não seja obrigada a escolher, dentro dos candidatos previstos, quer para a eleição majoritária, prefeito, nessa eleição, ou proporcional, vereadores, se ela não identifica com nenhum candidato, ela votar em branco ou votar em nulo. Então, o voto branco, voto nulo, serve também para que seja observada a opção do eleitor de não se identificar, eventualmente, com nenhum candidato. Vence, então, o candidato que obtiver o maior número dos votos apurados, excluindo os brancos e nulos. Mas, para esse eleitor, votar é exercer cidadania. Eu acho que sim. É uma forma de tentar mudar com o voto. O voto é a principal arma que a gente tem para estar colocando pessoas lá de boa índole. Eu acho que sim.